BR-316, saída da capital do estado do Piauí para a capital maranhense e aqui olha só, policiais do BPRE trabalhando nesta barreira, são vários policiais envolvidos neste trabalho e o trabalho aqui está sendo coordenado pelo capitão Henrique do BPRE. Capitão, numa barreira como essa, o que é mais encontrado de irregularidades? Na parte de inflações de trânsito, irregularidades são muitas, mas também de armas e drogas, no sentido de coibir aqui, encontrar armas e drogas nessa fiscalização, em todas as pontes que estão sendo feitas, ponte nova, ponte da amizade, ponte metálica. O sentido dessas nossas operações é coibir o roubo de furtos e veículos e encontrar armas e drogas que por acaso possam passar por essas pontes. Está certo, então está aí o capitão Henrique, quem passa por aqui é sim abordar, a documentação é checada pelo policial, estando tudo certo, claro, o motorista é logo liberado. Mas só na manhã de hoje, para se ter uma ideia, cerca de quatro carros foram levados para o depósito do Departamento Estadual de Trânsito, Detran, um deles com a placa cronada. E ainda duas armas que foram levadas para a central, assim como as pessoas que estavam usando. Blitz BPRE BR-316, na lente, pastor filho. E toda tela da TV Antena, BESH.